Vamos lá pessoal, uma segunda corrida aqui em Interlagos, a primeira não foi lá das melhores, então não fiz o quali agora, estou largando em último, então em último vou tentar pegar os caras na boa assim, bem tranquilão, sem estresse, tá bom, vamos lá então, tudo certinho, o cara quer saber quantos litros depende do carro tio, vamos ver, quanto tem Maroules? Perfeito. Só alguma coisa aqui, ó, Valor de configuração, vamos lá. Talcance o carro 16. Talcance o carro 23. Talcance o carro 10. Talcance o carro 34. Talcance o carro 25. Talcance o carro 20. Talcance o carro 24. Talcance o carro 24. Be attention, guys. Be attention. Talcance o carro 24. Oh, OK. Talcance o carro 31. Talcance o carro 24. Gonna stop, guys. Be attention. It's still dangerous, man. Atenção, hein? Vai largar! Bandeira verde, tá valendo! Jesus, crap! Achei o meu... Na esquerda, liberou na esquerda Carro lento aí na frente, cuidado! Carro parado na esquerda, na esquerda Carro parado aí na frente, tá no meio Segura, liberado, lado a lado, limpo, vai pela direita Meu Deus Tem carro na sua esquerda, limpo Na esquerda, limpo, tem um carro lento na direita Entro, lá vem, vamos lá! Totalmente, limpo, vai! Idio! Tá bom! Tá bom! Não, não é? Apenas carregaça, né? 1 minuto 49, ponto 3, oito 9. Tinha trinta e quantos carros, trinta e quatro, para alguém útil, tem que estar bom. Na direita, beleza, limpo na direita. Tinha trinta e quente ouro. Fala cara, está aí sobrevivendo aqui, já deu morte aqui na pista, meu Deus, os interlagos é uó, mas alguém útil não fiz para ele, vamos ver o que dá para ganhar aqui. Na direita, ainda aí, limpo. Tem carro na direita, ainda aí, mantém a toalhinha, ainda aí, beleza, limpo na direita, tem carro na direita, ainda aí. Agora eu dou espaço para os caras. Ainda aí, mantém a toalhinha, beleza, limpo na direita. Tem carro na direita, limpo. Na esquerda, ainda aí. Fica na direita. Mantenha a direita, um minuto, trinta e dois, ponto, seis, dois, sete, limpo, na direita. Liberado na direita. Essa foi boa. Nossa, escorregou muito. Nossa, escorregou muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 1 minuto 30.956 Primeiro o cara fala com você né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se acompanhar ele tá bom velho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 1 minuto 31.898 A CIDADE NO BRASIL 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 O PELOTÃO LÁ Podia ser mataram Fui falar Esperança é essa? A U já foi lá pra baixo A B Agora levanta e me pega aí ó Basile, pegue pra combater a cruz A CIDADE NO BRASIL 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 1 minuto 31.2 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 1 minuto 31.3 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 1.637 Achei que o cara ia dar um dive bomb e ele não deu, hein? Agora vai. Abreita. Abreita. Obrigada por estar vocaitado por ter as� Caritas. Abreita. Abreita. liberado na direita passa agora Tizito, vai passa um minuto, trinta e um ponto, sete, dois, cinco, na esquerda, liberou na esquerda, liberou na esquerda tira o pé para devolver o tempo que ganhou né aí ó, isso aí ó, deixei o cara passar várias vidas Willie obrigado, obrigado carro torto, volante torto, isso aí ó não dá cara, sério, só estresse essa merda aqui você riu aí né Léo, porra aí estou dizendo cara você acha que eu estou velho aí ó, aí é tudo torto cara ai o cara me bate e o outro passa por cima, sei lá aí ó, olha que bosta tá louco velho, estou dizendo, jogadinho fora esse troço aqui deixa os cara que passe agora também né, não vou sacanear os cara deixa os cara que passe agora também né, não vou sacanear os cara vai tiozito, passa tá tudo torto, não dá nem para segurar o carro um minuto, trinta e sete ponto, nove, quatro, tem carro na sua esquerda, liberou na esquerda eu concordo que é tudo igual mas aqui é uma graninha né velho, vou falar a verdade né, essa é a questão né você paga por corrida praticamente né, claro, pagar uma unidade mas está pagando velho e aqui ó, essa corrida aqui ó, é 1.9k de i-rate porra, 2.000 de i-rate cara, não dá né velho não dá né, 2.000 de i-rate o cara tinha um que se... aquele que bateu eu falei praticamente para o cara passar, pisei no freio para o cara passar e o cara... entendeu? Entendeu? Mas é isso, o negócio é correr nas ligas mesmo, nas ligas pelo menos tem uma rega, tem uma coisinha a mais assim ó, agora estou perdendo 1 de i-rate, até que está no lucro né, por enquanto né, lógico 1 minuto 34.033 Olha o valentinho torto aqui ó, e eu larguei a última ainda né, para tentar escapar disso, mas não adianta é... danada! Não adianta! Olha, olha o valentinho de verdade Olha, olha o valentinho de verdade um minuto trinta e dois, ponto nove, três, dois eu não sei mas dá a impressão que o pessoal abusa mais de interlagos, as outras pistas não sei, tem mas não é tanta, aqui é toda a corrida e todo mundo reclama não sei se a pista favorece mais tentativas de ultrapassagem é, o cara vai me alcançar aqui já, é, não adianta né, perda e reta, não adianta faltam quinze minutos, é isso cara um minuto trinta e três, ponto seis, sete, um tem no máximo mais cinco voltas de combustível, ok mas por que será na Insta né cara, não sei, pois é, também acho que pode ser, não sei por que será, agora que só tem GT né, nessa corrida, é acho que, não sei Alemanha acho que o pessoal se respeita mais mesmo, mas também tem né Caramba, a gente passa sem me bater pelo amor de Deus olha o chão o chão eolveu vai vai o chão vai vai o chão ai 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 vai 1 minuto 72.984 Faltam 4 voltinhas 1 minuto 72.984 Só tenho retardado, é... Eu não sei o que era, eu tinha que dar um jeito de... Não sei, tentar melhorar aí, sei lá, não sei qual é a forma... Mas é do... É do povo 1 minuto 33.562 Dura que essa vara não adianta se não... Não alcança ninguém... É do povo Faltam 4,814 3 minuto sogar Faltam 4,814 É até o tempo ali, sei lá, não sei lá... Faltam 5,814 Vou ficar mais, sei lá, não sei lá... Não sei lá, não sei lá... Faltam 5,914 Faltam 6,198 E o cara atrás está chegando! Ah, mas eu vou parar, eu não vou consertar o carro! Consertar o carro vai demorar mil anos! A gasolina está ao final! Se fosse mais tempo, era mais 45 minutos! Falta 10 minutos! Não adianta! O estrago aqui foi feio, acho que para arrumar muito tempo! Que grava! Se fosse mais tempo! A gasolina está no ar! Se fosse mais tempo! Então, o tempo é que a gente fosse mais tempo! A gasolina está no rosto! Na próxima eu paro. Ah, não sei se adianta arrumar não. Se fosse lá no começo, pelo menos. E põe avariado nisso, né? Olha o volantinho reto aqui. Sim senhor, para agora. Você sabe que eu sempre tenho dúvida se vale a pena arrumar ou não, né? Nunca sei senhor, o tempo que... Sim, sim. Bem lento mesmo. Vamos ver quanto seria para arrumar aqui. Por curiosidade aqui. Opa. 2 minutos e 25 minutos para arrumar. Não vale a pena. 2 minutos já era. 2 minutos já era. 2 minutos. 2 minutos já era. 2 minutos já era. 3 minutos já era. 4 minutos está lá. 5 minutos já era. 1 minutos já era. O que é isso? Ah sim, não, entendi, se na hora da batida já tivesse parado, até pode ser que valesse a pena, mas é que eu não sabia quanto tempo ia ficar parado, entendeu? Agora eu sei que era um minuto e pouco, então, é... 1 minuto 52.23 Olha, em duas corridas ontem e hoje eu vou perder 100 derrade, 104 na verdade, é a paciência. Mas a verdade é que o irate não significa nada, né? O cara que ele bateu ontem tinha 5 mil e pouco derrade. Voltam em 4 minutos. Cara, 98 numa só? Eu já perdi uma só, é, 100 numa só, mas era uma corrida lá que deu uma confusão na primeira, primeira volta. É, muita coisa, né? Não esquece de deixar o like no vídeo, ae! Vamos divulgar! Compartilhe o link, dê likes. Eu já baixei da casa dos 2018 já. Não adianta chegar em dois mil e pouco e passa a voltar. Tem jeito. 야, graça, 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 graçaER a falar. Não esqueci da ideia. Isso. É aqui. Eu vou seguir com a cabeça... O manually pressов الكreja... Vain zoário... Deixa eu남... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falta um minuto e meio, será que essa última volta não? Acho que não, acho que tem essa mais uma. Ah, tá, deu bug lá e vocês que pedem a coisa, né? Talvez eu estava na corrida que deu bug no quali e eu fui no que fiz quali. Paguei em primeiro, o resto ninguém fez quali. Acho que essa volta é mais uma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Estou bem, agora? Estou desviver. Estou desviver. Estou desviver. É, perdi bastante da reach. Beleza, bandeira quadriculada. Acabou. Pode vir pro moto. Ah, ok. A gente pega ele na próxima, quem sabe. Vamos ver aqui, ó. A batida. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pra isso. Só tirar aqui o... Eu quero ver se eu consigo pegar. Aqui, ó. Acho que foi aqui a batida. Olha lá. E beleza. Olha o cara que bateu aqui. Vamos voltar lá, pegar outra câmera aqui. Olha lá. Põe por dentro e já era, ó. Olha lá, ó. É, meu senhor, senhor, senhor. Olha o que eu assisti, moçada. Até a próxima, então. Falou.